Fala, galera! Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o nosso primeiro tutorial de maquiagem de Halloween aqui desse ano. Tô muito feliz, gente. Eu já postei o resultado dessa make lá no meu Instagram e a gente tá quase batendo 100 mil visualizações. Meu primeiro vídeo lá no Insta a bater essa marca. Eu tô muito feliz. Inclusive, vão lá comentar, vão lá ver pra vocês me deram um biscoito, tá? E essa maquiagem é um remake da maquiagem de boneca de voodoo que eu fiz lá em 2018. Inclusive, tem tutorial dela aqui no canal. Vou deixar na descrição se vocês quiserem ver pra gente comparar a evolução. E agora, indo pra maquiagem, eu comecei fazendo a minha preparação da pele com uma leve hidratação, com o sérum da Ruby Rose. Passei uma bruma também. E vim pra base. Eu usei a base 1 Maria da Boca Rosa, mas o meu pump deu problema. Então, eu tive que fazer uma camada adicional com a base da Too Faced na cor Snow. Eu queria essa base bem clarinha pra dar um contraste mesmo de boneca. O contorno também eu fiz bem marcado. Então, eu apliquei com a esponja ali na orelha também. Desci pro pescoço pra uniformizar. E daí, pro corretivo, eu também quis vir com um corretivo bem clarinho pra essa pele ficar bem branquinha. Usei o corretivo 1 da Visela. Eu pensei que ele fosse ficar mais claro, mas ele tem um subtom mais amarelado, tão vendo? Mas, na hora que eu fui esfumando, parece que ele foi assentando na pele. E aí, ele foi ficando bem clarinho do jeito que eu queria. Pro contorno, eu usei essa paleta da RK By Kiss, que fazia muito tempo que eu não usava. Gente, eu usava essa paleta nos meus primeiros atendimentos. Inclusive, saudades. O único problema dela é que você tem que diluir, porque ela seca e fica dura, sabe? Então, com um pincel bem fofão, bem grande ali, eu fui fazendo a aplicação do contorno. Eu quis esse contorno bem marcado e bem forte mesmo, pra dar o contraste na foto, no vídeo. E também, que geralmente, makes de Halloween são mais impactantes, né? Mais marcantes, assim. Então, eu fiz os contornos nas laterais, na testa, marquei ali a minha mandíbula também. E depois, com a esponjinha, eu vim só dando acabamento pra tirar essas marcações. Pro blush, eu usei o da Visela. Eu não vou lembrar a cor agora, mas é esse tom mais vermelhinho, sabe? Eu amo ele pra usar em pele negra. E como a minha pele é mais clarinha, ele ia ficar bem chineladinha, que era justamente isso que eu queria com a boneca. Então, eu esfumei com o pincel, depois eu vim com a esponjinha só pra tirar as marcações, que com o pincel eu achei que ficou um pouquinho marcado. E pra selagem da pele, eu usei o pó Marmorium da Boca Rosa. Apliquei em todo o rosto, gente. Eu queria essa pele completamente mate, tanto que eu nem usei iluminador. Então, eu aplico no rosto todo, menos na onde eu fiz a aplicação do contorno, porque depois eu vou vir selando com o contorno em pó. Então, pincel fofinho, vou tirando o excesso desse produto. E olha essa pele fantasminha, Brasil! Agora, com a paleta da Fenty Beauty de contorno, eu venho só realmente selando o contorno em pó. Então, passo nas laterais, na testa. E pro blush, eu usei o blush Tulipa da Bruna Tavares, que é bem chineladinha também, pra fazer a marcação ali das bochechas. Apliquei a bruma pra tirar o aspecto de pó, dar uma hidratada. Pra sobrancelhas, eu nem mostrei, mas eu só dei uma preenchida mesmo, uma penteadinha nela. E agora, indo pros olhos, eu apliquei o corretivo em toda a pálpebra, porque ele vai servir como fixador de sombras. E pros olhos, eu usei as duas paletinhas de contorno Copacabana da Boca Rosa, a Copacabana 1 e a 2. Então, com a 1, eu vim fazendo a transição do primeiro esfumado, eu quis esse olho marrom. Depois, eu vim com a Copacabana 1, esse primeiro tonzinho ali, fui fazendo a marcação do meu côncavo. Eu fiz esse esfumado bem intenso, bem marcante. Tanto que eu até subi um pouquinho ali do côncavo. Não é uma maquiagem que eu faria atendimento, eu faria de uma forma mais sutil. Mas, tudo pra parecer, né? E depois, com o segundo tom ali, o tonzinho do meio da paleta, um pincel menorzinho, eu vim fazendo a marcação mais um pouquinho do côncavo, do cantinho externo, fui esfumando. E é ali que eu fui levando mais pra cima, tá vendo? Volto com o pincel pra tirar a marcação. E eu trouxe esse esfumado bem pro meu cantinho interno, porque agora a gente vai fazer o recorte do cut. Então, eu peguei a camuflagem da cor Vanilla da Nath Capello, um pincel bem fininho, bem pequenininho, e vou fazendo ali o recorte do semi-cut, né, na verdade. E passo... Como que eu faço, gente? Eu vou meio que traçando ali, né, um formato de meia lua, e depois eu vou carimbando. Então, eu coloco, carimbo e puxo pra baixo, carimbo e puxo pra baixo, que aí fica bem retinho. Depois, com os dedos, eu vou tirando esse excesso de corretivo, pra não ter perigo da sombra craquelar depois, né? Mas eu sempre vou intercalando os dedos, vou dando uma limpadinha, porque senão não adianta nada, senão o corretivo, ele invade muito o olho, e a gente perde esse degradê da sombra. Então, vou esfumando ali, depois eu volto com o pincel e um pouquinho do marrom mais escuro ali no cantinho externo, com o primeiro marrom, pra dar um degradê. E agora eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu usei a paleta da Morphe, aquele tom de verde água. Fui aplicando ali, mate mesmo, um tom mais escuro. Depois, volto com o pincel do marrom pra dar transição, e no cantinho interno, eu fiz uma leve iluminação também com a paleta da Morphe. Agora, com esse corretivo branco da Bruna Tavares, e um pincel bem fininho, eu vou fazendo a extensão ali da minha linha d'água. Então, eu vou fazendo todo o molde, depois eu venho preenchendo. Essa parte é bem chatinha, porque essa região abaixo dos olhos são linhas muito finas, né? Então, às vezes você não consegue ter muita precisão. Passei esse corretivo também dentro da minha linha d'água, e nos meus cílios, porque eu queria cobrir, né? Como se fosse a minha linha d'água... Oxi! Como se a minha linha d'água fosse maior. E agora eu venho com essa sombra branquinha, né? Da Nath Capelo, pra poder selar esse corretivo. Com a tinta preta do rostinho pintado, eu vim fazendo ali a marcação dessa parte preta, né? Que é como se fosse pra finalizar a extensão do meu olho. E nessa parte eu redondei muito o começo. Essa hora eu fiz errado. O que eu deveria ter feito é ter deixado mais retinho. Mas depois eu arrumei, e aí ficou bom, porque ficou muito redondo, sabe? Não tava ficando legal. Então, eu usei um pincelzinho de precisão pra isso, fui traçando devagarzinho. Não tem problema se não ficar muito retinho, porque não vai aparecer. E aí, vim com o delineador da Ruby Rose, só fiz um delineado super fino, rente a raiz dos cílios, só pra dar uma marcação mesmo e formar base pros cílios postiços. Vim também aplicando um cílios postiço maior que eu tinha, gente. Gigantesco. Pensa num pavãozinho. Mas tinha que ser assim. Eu queria até um maior pra dar o efeito da boneca, mas eu não tinha. Apliquei a máscara de cílios da Natura, porque eu tinha esquecido de aplicar antes, pra deixar essa parte bem pretinha. E fui fazendo a aplicação dos tufinhos dos cílios ali abaixo dos cílios. Abaixo do olho. No começo eu não gostei. Vocês viram como eu dei a posição. Então, eu coloquei um tufinho pequeno no começo, dois no meio, três no final, daqueles cílios gigantesco. Eu tava estranhando muito essa parte, gente. Parecia que não tava ficando legal. Mas depois vocês vão ver que ficou bom. Então, eu colei com colinha de cílios mesmo. E aí, com um lápis de boca, eu fui fazendo as marcações do meu rosto, na onde eu iria passar a tinta, na onde que seria a parte que a boneca tá abrindo, né? E tá saindo o enchimento dela. Então, eu fiz ali na testa. No nariz, eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho mais fininho. Achei que ficou muito grosso. Mas, tudo bem. Ficou bom. Vocês viram que aí eu também dei uma cagadinha, mas não tem problema, porque depois a tinta preta vai por cima. Então, fui fazendo as marcações, ali em volta dos olhos também. Eu nem precisava ter feito essa marcação, acho que abaixo dos olhos, porque ali era bem simples. E aí, fui fazendo o preenchimento, então, com a tinta preta da Roxinho Pintado, um pincel de batom. E fui só desenhando mesmo, fui pintando. Essa parte de dentro, eu nem precisava ter pintado, porque o algodão foi aí em cima. Só a lateral tava bom, mas eu não me atentei a isso. E foi aí que eu comecei a engrossar. Então, a gente vai indo, vai indo, vai indo. É igual delineado, gente. Você vai traçando quando o negócio tá super grosso. Mas, enfim, o resultado ficou legal. Essa tinta seca, ela é bem facinha de trabalhar, então, não fica travando igual delineado, sabe? Gosto bastante de trabalhar com tinta de rosto. Então, é isso, gente. Eu vou deixar passando aí um pouquinho pra vocês, que é basicamente eu fazendo esse preenchimento com a tinta preta. Música Música Agora eu vou começar a dar a profundidade, né? O jogo de luz e sombra pra parecer que é a pele mesmo que tá saindo dali. Então, eu vim com a sombrinha branca e fui fazendo todo esse contorno no contorno do preto e depois fui dando as profundidades, usei as mesmas paletinhas dos olhos. Então, apliquei primeiro o branco, depois em volta do branco eu apliquei o marrom. Esfumei também bem esse marrom pra ele não ficar marcado, né? Pra dar essa junção com a pele e usei um pincel bem fofinho pra esfumar. E depois eu ainda vim com a sombra mais escura, que é aquele marrom do meio da paleta Copacabana 2, pra dar um pouco mais de profundidade. Porque aí vai dar essa ilusão de ótica de que realmente é a pele que tá abrindo e tá esse buraco ali no meio, sabe? Eu achei que o resultado ficou super legal. Haja paciência, viu, gente? Misericórdia. Teve um momento que eu parei no meio dessa maquiagem, olhei bem pro espelho e falei o que que eu tô fazendo? Parecia que não ia rolar. Depois, com a tinta também, eu vim fazendo os pontinhos ali em volta, que é como se fosse os pontos, né? Que é onde a gente vai colar o barbante. Então, fiz com a tinta mesmo. Não fiz muito simétrico, não precisa fazer bolinha muito certa, não. Até porque depois o barbante vai por cima, quase não vai aparecer. É só pra você realmente ter uma referência da onde que vai. Peguei o corretivo e apliquei na boca, pra deixar a boca toda pálida mesmo, porque depois a gente vai fazer a aplicação do batom naquele formato de boneca. Então, as laterais vai ficar aparecendo. E a minha boca estava com gloss. Então, fui passando aí pra neutralizar tudo. E agora, com o marronzinho também, eu fui pegando um pincel lápis mais fofinho e fui passando por cima desses pontinhos pra dar profundidade neles. Eles não ficarem muito perdidos. Tá vendo como que dá diferença? Não parece, mas esses detalhes e acabantes fazem muita diferença. Não precisa pegar muito produto, tá, gente? Só um pouquinho já o suficiente pra esfumar. Agora, pro batom, eu usei esse vermelho aí da Nina Secrets. Então, fiz aquela boquinha de boneca, né, em formato de coraçãozinho, mais quadradinha. Eu achei que eu poderia ter feito um pouquinho menor. Eu acho que eu estendi muito pro lado. A boca ficou muito grande, sabe? Eu queria que ela ficasse mais bicudinha. Mas tudo bem, deu certo também. E vida que segue. Agora, com a colinha de cílios, eu vou aplicando ali nos pontinhos e vou colando os barbantes. Essa é a parte mais chata, gente, porque cola, descola, aí gruda no dedo, aí o barbante sai no dedo. Mas fui seguindo uma referência também de uma foto que eu vi no Pinterest. E aí, fui agora só mostrando pra vocês como que eu iria colocar os algodões que eu colei com cola de cílios. E esse foi o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Me conta aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreva no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!